E aí, beleza? Tudo em ordem? Então, nessa segunda parte aí da música do Gary Moore, a gente vai, na verdade, não só entender as frases, né? Eu acho que quando você quer entender de verdade o instrumento em si, você não pode só sair copiando as frases ali que, na verdade, ou o guitarrista ali que está gravando aquele som, né? A música que você gosta. Não adianta só fazer a frase do jeito que ele faz. Eu acho que o grande lance do instrumentista aprender o instrumento está ligado exatamente, um pouco até ao contrário disso, né? Que é você mesmo se expressar dentro daquilo, né? Aí sim você vai realmente estar aprofundado no instrumento, né? Porque não pode nunca ficar uma interrogação na hora de você estar tocando algo, de repente ali no improviso, né? Tem que sempre ter uma ideia na manga, né? Então, claro que as frases do solo, ela vai te ensinar a ter essa interpretação, né? Entender como que é, como que eu posso frasear aquilo, né? Tipo, por que que eu tenho que fazer isso aqui? Só duas notinhas, né? Assim, de repente, dentro de um espaço ali de um compasso. Então, você percebe que o Gary Moore, ele é muito atencioso nisso, né? No arranjo. Mesmo porque ele canta, né? Então, o que acontece? Ele, geralmente, nesse estilo aí do blues, né? Do balada blues, do slow blues, né? Principalmente, usa-se muito dessa ideia, né? Que é a ideia de você solar entre a própria melodia, né? Então, ele está cantando, de repente, você vai lá e encaixa uma frase. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Tchau. Então é isso aí, eu espero que você aproveite esse conteúdo e até a próxima. Falou!